Como a gente calcula idade? Vou selecionar aqui minha coluna de data de nascimento, vou adicionar a coluna, vou em data e vou aqui selecionar idade, selecionei idade, ele retorna um duration, uma duração aqui, eu vou mudar a aba aqui para transformar, porque eu não quero mais adicionar a coluna, agora eu quero trabalhar em cima dela, então vou mudar para transformar e vou em duração e vou mudar aqui para total de anos, só que ainda está decimal, então eu quero arredondar isso para baixo, 31,8, ele tem 31 anos, eu não quero meses, eu só quero ano, então eu vou aqui em arredondamento para baixo e agora a gente tem a idade de cada um, beleza? Calcular a idade de forma rapidinha aqui no Power Query, beleza né? Calculamos a idade em relação a uma data específica, aí a gente faria com DAX.